Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News e galera vai ser um vídeo muito rapidinho curtinho porque tem novidade no Nubank vai ter novidade na conta do Nubank e os clientes só tem a ganhar porque o Nubank está trazendo outro produto para o seu aplicativo para agregar o seu aplicativo e oferecer aos clientes. Vamos falar sobre esse assunto, só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo, também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, seu comentário e bora falar sobre esse assunto. Bom, o Nubank, todo mundo já sabe que ele tem 100 milhões de clientes espalhados pelos três países que ele está ativo, 93 milhões aqui no Brasil e está trazendo bastante produtos para anexar ao seu aplicativo. E este produto que ele está trazendo agora, segundo a informação que eu vou deixar passando aqui um pequeno vídeo, ele vai liberar graduativamente para os seus clientes, vai liberando aos poucos até ir a todos os clientes para ter acesso no aplicativo. E essa novidade é o Nubank é uma novidade, sim, porque o cliente vai poder comprar dentro do próprio aplicativo viagens, inclusive também hospedagem e ainda parcelar, ok? Conforme lá o perfil de cada cliente, e aí como ele vai liberar isso aos poucos, eu creio que deve começar, eu apenas creio, não está dizendo aqui e falando isso, creio que vai começar com o cliente primeiro de ultravioleta para estender para toda a gama de clientes. E aí o seguinte galera, vai ser a partir do mês de junho, que já vai estar liberando para os seus clientes. Se você quer ter mais essa novidade, é só você ficar de olho no seu aplicativo que vai aparecer lá para você essa possibilidade. E segundo as informações que eu creio que vocês devem ter visto aí, vai liberar, como eu disse, já falei, mas vai liberar graduativamente na sua gama de clientes. Bom, se você quer saber mais detalhes, porque o vídeo foi muito rápido, apenas para informar, mas essa informação, ou seja, mas esse produto no Nubank para você, para você que é cliente do Nubank, para todos aqueles que é cliente do Nubank, se é bom para você, se você quer, se você gostou e vai esperar com felicidade, esperar chegar para você este produto no seu aplicativo, ficar livre para você, para você chegar lá e usar ele, Faça o seguinte, quer saber por menor? É, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser, aí você vai lá na descrição, vai estar escrito lá, fonte, aí você clica, e aí você vai ler toda a informação ali, para você ficar então mais degustado, porque senão se eu fosse colocar tudo aqui que estava escrito ali, o vídeo ia ficar muito alto, muito longo. Então, apenas eu resumi, que é mais um produto que o Nubank está trazendo, que é o Nuviagens, que vai ser liberado gratuativamente no aplicativo dos clientes, e que os clientes vão ter a opção de comprar essas passagens ou hospedagem parcelado, segundo o perfil de crédito de cada cliente, ok? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, espero ter ajudado vocês, se vocês quiserem ler mais, fonte lá na descrição. Valeu galera e boa sorte para vocês que é cliente do Nubank.